Música Repetitivo vai decidir sobre necessidade de credenciamento de instituição de ensino para remissão da pena. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1236, a terceira sessão do STJ vai definir se para remissão de pena pela conclusão de curso na modalidade à distância, é preciso que a instituição de ensino seja credenciada junto ao presídio onde o reeducando está recolhido, de modo a possibilitar a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida. A relatoria é do desembargador convocado, Jesuíno Rissato. Em um dos recursos, o Ministério Público sustentou que para o cumprimento do que prevê a lei de execução penal, a entidade de ensino deve possuir necessariamente convênio com a unidade prisional, permitindo a fiscalização e o controle da carga horária cumprida pelo preso. Com a afetação do tema, os ministros buscam facilitar a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. No debate sobre o assunto, o colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que tratam da mesma questão jurídica. Legenda Adriana Zanotto